Uma mini estação de tratamento é um dos principais destaques da feira de meio ambiente em Paranaguá. A iniciativa é da empresa Paranaguá Saneamento. Para mostrar exatamente como funciona o processo de limpeza da água bruta, a Paranaguá Saneamento montou uma maquete explicando um dos serviços que são oferecidos pela empresa. Os visitantes conhecem exatamente como a água é purificada. O primeiro processo é o de floculação, depois de decantação, onde a sujeira acaba indo para o fundo, por último o de filtragem e aqui seria o reservatório, onde a água pura para se tomar chega. A gente tem uma água bruta, onde ela passa por todo o processo de decantação, filtragem, até a adição de produtos químicos, onde você chega no final do processo, na nossa maquete de uma estação de tratamento de água, na água potável para o consumo humano. A empresa ainda forneceu dentro do evento copos feitos de papel, para as pessoas verem a importância de modificar hábitos, entre eles o consumo excessivo de plástico. Por fim, os visitantes ainda podem assistir vídeos interativos e aproveitar os brindes cedidos no estante. Nós trouxemos quatro vídeos educativos aqui para a feira, um falando sobre o ciclo da água, outro sobre o tratamento de água, outro sobre o processo de coleta e tratamento de esgoto, e também um vídeo explicando como é o sistema do Paranaguá como um todo. Além disso, quem comparecer ao nosso estande receberá uma muda de hortaliça, junto com um kit com alguns folhetes informativos, e um lápis, que é um lápis-semente, que ao final da utilização do lápis você pode plantar a sementinha que vem nele. Quem ainda não visitou o espaço, pode encontrar o estante dentro das instalações da 13ª Feira do Meio Ambiente, localizada no Aeroparque. O evento estará aberto ao público até este sábado. Olha, parabéns pela iniciativa da Paranaguá Saneamento, e mostra para a população, quem quiser fazer a visita aí no Aeroparque, mostra para a população como é feito todo o processo de tratamento de água, a água que chega aí na sua torneira. É importante a população ficar sabendo, é importante visitar a feira que acontece, então, até amanhã, sabadão.